Parabéns para você, festa data querida O dia 31 de outubro que é o halloween e a gente tem o Myers no jogo, sim eu vou, inclusive vou fazer um vídeo E esse vídeo não vai ser de Myers Sustin porque teve o Myers Sustin tempos atrás do canal e teve o Myers padrãozera também Então a gente vai fazer aí um Myers Evil 3 infinito, beleza? Bom, a buildzinha que eu tô levando pra este vídeo hoje é a seguinte Tô levando um pouco mais do Weezer só pra gente dar aquela desacelerada nos geradores Cada vez que eu hooko sobrevivente eu tenho 45 segundos para quebrar no gerador Então cada vez que eu faço ação o gerador quebrado regride 25% do seu progresso total Tô levando também o pavor contagiante que este daqui vai ser o nosso barbequim de tiro basicamente na partida Já que eu vou estar dando hit kill em todo mundo O pavor contagiante vai combar bem aí com o Myers Evil 3 infinito Cada vez que eu boto alguém no estado morrendo, certo? Slugo ela diretamente, a pessoa que tiver no meu raio de terror vai gritar revelando o seu posicionamento aí por 4 segundos Tô levando também o engano em você, já que o Myers no Evil 3 infinito ele faz ações um pouco mais rápido A gente comba aqui com o engano em você já pra gente pular um pouco mais rápido as janelinhas aí E evitar uns loopings, né? Trancando essas janelas por 12 segundos E obviamente pra gente não tomar 4 gerador enquanto a gente tá upando a maldade carnada até pegar o Evil 3 infinito A gente bota aqui o Interversão Corrompida pra trancar os 3 geradores mais tantes de mim no começo da partida por 2 minutinhos, ok? E obviamente o combo matador aqui para o nosso querido Myers O Memorial de Jota Myers que aumenta moderadamente a velocidade de ganho de maldade quando estiver espreitando sobre o evento E obviamente a cereja do bolo que é o tofu de cabelo para o fumado Que quando a gente atinge a maldade encarnada 3 ela fica infinita até o final do jogo, ok? Mas ela tem um certo delayzinho aí pra carregar, ok? Demora um pouquinho Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like se você for ver o comentário, pessoal Espalha pra um amigo que gosta desse BBD e não conhece o canal ainda Grande abraço, valeu, feedback, valeu, apoio, pessoal, valeu, falou E eu fui, tamo junto Ok, vamos lá Perro Velho, loja desgraçada É, realmente é desgraçada essa loja aqui, mano Tá lá, mano E, detalhe, hein Survivor Friends fechadinho, hein, mano Esse horário, madrugada, mano Eu não sei porquê, mano Mas tem muito SWF Tô vendo lá Tem muito SWF de boludo esse horário, velho Oi Só me fida bastante, mano Só um pouquinho, só um pouquinho Isso, mano Máximo que tu pode, vai lá Boa Agora eu vou sair de ti porque eu não te quero mais E tu estás numa zona que eu não preciso me preocupar Teus amigos já devem ter trocado de lado Provável que eles estejam naquele gen Não? Hum, ok Mano, se vocês não começar a fazer gen O negócio vai ficar complicado, velho Tô falando pra vocês O negócio vai ficar difícil, cara Ok Agora a gente vai, mano Não era nem pra mim ter pegado Tão rápido Na pallet ali, né, mano Acabei segurando demais Que eles deixam muito 9-9 Ela não viu que ela tem uma ótima pallet ali em cima Nunca falha, né, mano Nunca falha, mano Se eu fosse, tu teria corrido aqui na hora que tu gritou, mano Na hora que tu gritou, velho Eu já teria saído do gen Na hora, mano Mas sem pensar duas vezes Mano, vocês me deixaram pegar e eu vi o 3, cara Com 5 geradores Vocês são a lenda Vocês são a lenda, velho Ó A lenda da lenda da lenda da lenda da lenda, mano E ainda vou rucar teu amigo, ó E ainda vou rucar teu amigo Vou te rucar ainda, cara Já vou dar um pop aqui também, né, mano Ok Pau Pau Alguém já tinha que tá aqui salvando Nossa Ah, vocês viram a cagada que vocês fizeram, né, velho Isso que eles tão em cal, tá Ok Quase, velho Vocês perceberam que eu, tipo, eu vou junto com o Miles, tá ligado Não, tu não devia ter feito isso Nossa, eu achei que ela já tinha usado Mas era outra mina que usou o Dead Hard Ok Acho que é GG, né, mano Acho que é GG essa partida aqui Só acho, só Não acaba logo, vai Sabia que eu tinha te visto, mano Eu não tava ficando louco Um abraço Esse é o meu favorite partida Right here Os cara tão muito puto, olha lá Mano Nossa, olha o mapa, cara Putz Putz Pior mapa impossível, cara Pra poder fazer isso daqui É o próprio mapa do Miles, né, velho Então Vou fazer um catch aqui já Ok Dedicado O dedicado já foi como? Daquele jeito, né, mano Ok Sabia que tu tava aqui ainda, velho Beleza Tá quase acabando meu corrupt Falta um pouquinho mais da metade, mano Ok Ok Preciso achar outro cara agora Os dois ali já tão bem stalkeados Outro cara tá aqui pra baixo Se eu não me engano Opa Eu ouvi muito alguma coisa, mano Ok Não, ninguém nesse gen Vou quebrar esse aqui Beleza Agora é só achar um cara, velho E acabou Esse é um cara que eu não tenho stalkeado muito Tomara que seja um deles aqui Que eu não tenho stalkeado tanto Ok Tem outro cara lá em cima Agora é que começa a brincadeira, mano Agora é que começa a brincadeira Print Ok Eu faço a minha ação bem rápido Por causa do EV3, né, mano Tem ninguém no meu raio de terror Ótimo Pop, goizel, weasel Ok Ok Só pra ver se eu não consigo mais uma down aqui, né Já deve tá ali salvando Ok Ok Acho que eu te levo até aqui, né, mano Ele acha que eu não vi ele dando a volta aqui por trás Ele acha que eu não vi ele dando a volta aqui Nossa, mano Eu muito com a minha mente desse cara, velho Eu muito com a minha mente desse cara, velho Já te vi, meu filhão Mas eu queria achar tua amiga Não sei se é SWF de console, mas todos eles são console, mano Gigão, tem um globinho do lado Pode ser Microsoft, Store e tal Eu sei, pessoal Mas o mais provável, normalmente É... Que seja console Ele deve ter DS ainda, né, mano Foda isso DS1 ainda 2, na verdade Foi Caiu no bait da red light Foi Vamos lá Tem um cara nesse gen aqui, né, mano Já vi ele, já Deixa eu dar o pop aqui antes Ela vai querer loopar aqui ou ela vai direta Ela vai direta Um deles tá aqui pra trás Maravilha Dead hard Vai, usa Beleza Ela tá muito longe, velho Ela tá muito longe Eles já sacaram que eu tô com o Evil 3 infinito Então eles não tão se... Se curando Já sacaram Eu tenho duas pessoas que morrem no gancho Ele já enresetou Esse aqui tá bem no início Se for o David que tá aqui Ele morre Nossa, cara Ganhei de brinde mais um, cara Ganhei de brinde, velho Preciso tirar esse David do jogo, velho Deixa ela eslugada Nossa, eu tava longe pra caralho, velho Como é que isso dali me stunou? Meu Deus, ele é muito desesperado, cara Esse cara é muito desesperado, velho Eu só botei a red light pra um lado e ele pulou de volta Ele não viu que tem um banco enorme e eu não faria aquela volta toda Ele não reparou que tem um banco enorme ali E eu não faria aquela volta toda Vou quebrar logo isso aqui Vamos dar o pop Maravilha Já achei tua amiga Show de bola Não vale a pena ir atrás dela Vamos eliminar logo essa Patrícia aqui Menos dois na partida Três gem Nossa, o cara se curou, velho Sério isso? Sério que tu meteu um rio, velho Ainda tinha corrido aqui pra trás, né Vamos lá Maravilha Acho que eu vou deixar ele eslugado E vou tentar o 4K, mano Ela não tá no meu raiz de terror Já que... Né Eu dei a down nele e ela não gritou E o que que provavelmente o sobrevivente vai fazer, saca? Ah, ela passou bem longe Eu ia tentar dar o hit por cima da seca Valeu Tá com cara de ter unbreakable essa mina aqui Tá com muita cara de ter unbreakable Então vamos botar no gancho Nossa, mas eu também só tive um gancho de evento, né, velho Vocês não botaram a oferendinha aí Vamo lá Ok GG, my boys Quebrar aquela palete lá do fundão Ganhar mais uns pontinhos E é nóis, mano Partidaça De maeritos Estavam full sprint, né, cara Estavam ganhando sprint, sprint E sprint, é Tínhamos apenas um DS na partida Ok Nossa, mas tinha dois pro myself, velho Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo aqui no canal Não esquece de deixar o like, se possível O comentário também ajuda demais Espalha pra um amigo aí que gosta de DVD E ainda não conhece o canal Grande abraço a todos Eu sei que tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu fui Tamo junto Tchau 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 Tchau